Música Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ubar, vereador Edeir Pacheco da Costa, que por um momento assumiu aqui a presidência, onde a presidente Rosângela Fenas teve que fazer o uso da palavra e o regimento pede que ela fizesse exatamente o que fez. Edeir, nessa noite, além de destacar as questões do trânsito local, você também teve mais uma oportunidade de assumir a presidência, cujo papel você desempenhou com muita habilidade. É hoje, com muita alegria, que a gente pôde aqui substituir a presidente Rosângela, porque hoje ela quis fazer, como ela mesmo disse, foi um desabafo. A gente sabe, a gente já tem acompanhado há um bom tempo, desde que eu assumi como vereador, a situação da saúde, assim, tanto de Ubar, mas do país todo, a gente sabe da situação, como se passa a saúde, e hoje ela pôde, assim, fazer esse desabafo, mas mesmo sabendo que nós temos o conhecimento que se passa tanto a cidade quanto o Hospital Santa Isabel e os demais hospitais. A gente vê que o governo não tem repassado os recursos, né, a gente vê que tem gente toda hora chegando, é um hospital regional aqui de Ubar, todos nós temos conhecimento disso, temos ciência disso, e nós precisamos de unirmos forças, eu sempre disse aqui, unirmos forças para fazer com que tanto o Hospital Santa Isabel, quanto o Hospital São Vicente, os demais hospitais que tem Ubar, que ele possa fazer aquilo que a população quer e precisa, né, que é uma saúde e qualidade, é coisa que todos nós estamos procurando. Então, hoje, assumindo aqui aquele momento, né, um momento oportuno para mim, de estar ali na presidência dessa casa, mas ouvindo aí a presidente, né, naquele momento ali, fazendo esse desabafo aí, né, concramando aí a todos nós, a imprensa também, né, vocês estavam aqui no momento, e clamando pela imprensa também, que a gente abrace essa causa porque precisa de que venha mais recursos para a saúde, principalmente no que diz respeito ao Hospital Santa Isabel, que é um hospital realmente regional, que abrange todas as cidades e circunvizinhas. Está repercutindo também no centro da cidade a paralisação dos caminhoneiros, isso não existe engarrafamento na cidade nesse momento. É claro que a reivindicação, a paralisação dos caminhoneiros é justa, mas, por outro lado, existe também uma preocupação das autoridades constante com relação ao fluxo dos veículos no centro da cidade. E você também destacou esse ponto, e o novo profissional que está vindo para substituir o coronel Flávio Milagres. É, a gente pode, né, nós estamos aí, todos nós, né, a população brasileira está acompanhando todas essas manifestações dos caminhoneiros, que é justa essa reivindicação. Eu sempre digo, né, que o roubo de outros, é que a população não pague por um erro cometido tanto por governo, para os governos, né, vamos dizer assim, tantos que passaram com o atual, e também os nossos governantes, vamos dizer assim, e a população paga caro por isso, né. Então você vê que passagem a cada dia que passa, o combustível a cada dia que passa, nós estamos mencionando hoje aqui, nesse caso é o óleo diesel, mas vê o quanto é que nós estamos pagando pelo litro de gasolina, também que, né, existe quase quantos vendedores que existem por aí precisando também abastecer seu carro e pagando por um preço altíssimo no combustível. Então também a gente mencionou isso aqui. E também essa vinda, né, essa chegada aí do Major Gomes, né, assumindo aí o Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de Ubar, nós estamos aí já, desde o nosso início de mandato, já questionando um estudo melhor do trânsito, a gente que, principalmente você da área de imprensa, pode acompanhar aí a cidade, que são vários pontos aí que precisam ser melhorados, né, a administração passada tentou consertar e consertou muito, mais que precisa ser ainda ampliado em alguns pontos, como o semáforo, perto da Igreja São Sebastião, aqui ao lado do Banco do Brasil, a gente poder mexer ali naquela área da Praça Guido, né, que todos que precisam chegar no centro da Bernadette fazer aquela vinda aqui na Praça Guido Malieri. Então congestionando o trânsito, principalmente nos horários de pique, né, são várias reclamações, inclusive, chegando até a sua emissora. Então a gente é sempre mencionando aí essa preocupação. Então nós fizemos aqui um convite a ele, né, para que ele possa vir aqui, porque ele está com muita vontade, com muita vontade de fazer uma mudança, não digo que isso é radical, mas uma mudança que possa ser, agradar a população, né, porque a gente não está acostumado a fazer essa volta tão longe como a gente tem que fazer hoje, né, e principalmente nos horários de pico. Então são várias questões que nós vamos abordar aqui, e esperamos aqui que o comandante Gomes possa vir aqui, né, num momento oportuno e esclarecer para nós, assim, o que ele pretende fazer no que diz respeito a trânsito. Então vai ser um momento muito oportuno para nós aqui e aproveitando esse momento que ele está chegando, né, chegando com aquela força, com aquela vontade de fazer essa mudança que a população está esperando já há um bom tempo. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado.